Música Oi gente, então no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês como foi que a gente se conheceu E hoje a gente resolveu fazer o vídeo de como a gente se conheceu da nossa história E a gente resolveu contar um pouco pra vocês Então gente, vamos lá Eu vou começar contando de quando a gente era criança Porque pra quem não sabe A gente se odiava muito, velho Eu não gostava da cara dele e nem ele gostava da minha cara E tipo, eu nem sabia que quando eu conhecia ele, quando a gente começou a se gostar e tal Eu não sabia que a gente já se conhecia quando era criança Nem ele sabia também A gente veio saber quando a gente pegou o álbum da tia dele e viu que tinha uma foto minha Eu no aniversário da prima dele e ele também tava na foto E a mãe dela até falou pra mim que não gostava de minha cara Porque eu era muito chata quando era criança, eu fazia muita pergunta Quando a gente era criança, a gente morava na mesma vila Que era no Beco da Redeira, né? Porque a gente morava na Avenida Eu não era Beco, não Todo mundo quer saber como Beco Eu chamo da Avenida É isso, quando a gente era criança, a gente não se gostava Não ia com a cara do outro, a gente brigava demais E aí a gente foi crescendo e eu nem sabia da existência dele Eu não sabia que ele conhecia Eu não sabia que ele morava, tipo, por aqui Ah, não, você morava no mundo? Ele se mudou e não tive mais contato com ele Também eu era criança, nem sabia que ele existia Ele sabia que eu existia Sendo que eu era um malcoito com a avó dele Que é a avó dele que fazia boneca A avó dele... Parabalha minha nova De boneca Boneca não, não rogava, ela me dava Ela fazia boneca de pano pra me dar A avó dele E eu ia na casa dela e eu nunca via ele lá Minha melhor amiga, que é a Rayane Aí minha amiga me apresentou ele Que eles estudavam na mesma sala E eu conheci ele, a gente começou a conversar Tipo, a gente virou muito amigo Não foi, amor? Demais, né? E aí a gente virou muito amigo Um tempo depois, eu comecei a gostar dele E aí eu fiquei tipo, merda Como é que eu vou começar a gostar desse guri? Eu percebi que eu tava gostando dele Porque tinha outra menina que ele conversava Que eu não vou saber o nome dela aqui E aí ele conversava com essa menina E ele me falando, não sei o que, dessa menina E eu com ciúme E a gente só conversava pelo WhatsApp, né? A gente só conversava pelo WhatsApp Aí teve um dia É, eu se encontrei com ele lá no Zumba Ele tava com os amigos dele Chegando lá, eu tava com minha colega Aí, reparei como Eu sou uma burra Um idiota Sabe o que eu fiz? Eu digo, eu não sabia como chegar nele, entendeu? Eu não sabia como chegar nele pra conversar com ele Sabe o que eu fiz? Eu agentei uma amiga minha pra ele Você parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi Aí eu cheguei nele e falei assim Yuri, minha colega tá querendo ficar com você Fique com ela Aí ele, não, pô, não vou ficar não Por causa disso, isso Eu digo, vai, fique com ela Foi falsado Eu insisti, insisti, insisti Até que ele diga, olha Vamos, vai Aí foi, ficou com minha colega Aí, beleza Ele ficou com minha colega Aí a gente saiu do Zumba Aí eu peguei e comecei a puxar papo com ele Falando que Como foi que eu falei? Como foi que você descobriu o que eu gostava de você? Acho que você perguntou Quer que eu adite alguma mina pra você, não? Aí eu falei Na verdade eu quero ficar com você Mas eu falei na brincadeira Foi mais ou menos assim Falei na brincadeira, mas Foi sério Falei tipo na Viralinha Na vida do Anic Tipo, quer ficar com alguém Quero ficar com você Aí tipo, você falou Só que você não sabia que ia acontecer Aí você falou Tô tipo, jogando Se for, vai Se não for, tô brincando É, é Que foi isso E tipo, conversando com ele Conversando muito Conversava muito O dia todo a gente conversando Sobre o que? Acho que foi um ano Também não sei Muito tempo a gente conversando Aí eu peguei e perguntei Aquela Nem perguntei Quer com a gente mais nenhuma menina pra você, não? Eu tô na pele de bem, não Aí eu disse assim Aí ele falou assim Quero você Aí eu Não, você precisa Roubar minha reação Eu ia assim Aí eu Não acredito Não acredito Não acredito Não foi Não, é como a gente Conheceu Não, como a gente É a nossa primeira ficada E gente, se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Contando como foi A nossa primeira ficada De beijo, tá gente De beijo, pelo amor deus Como foi que a gente A gente ficou a primeira vez Foi não, Débora Que a gente ficou Não roubei Não roubei Não roubei E foi assim, gente A gente ficou no Mariota Foi num dia de Zumba também, né amor? Sim Esse Zumba abençoado Só por Deus Olha o problema Que me trouxe Tá louco Passando carro Mota, buzinando Mulher da igreja Povinho da igreja Os gurizinhos Tipo, pivete Ai, a mãe tá se beijando E ela rindo de sacabã Não conta pra você A nossa ficada Tudo de bom É doido pra beijo Eu gostei A nossa ficada Óbvio Todos que estamos aqui Até hoje Ficando Tá vendo? Ela que é boa Tá bom no roteiro Já tanto no caminho Pra não ficar em cima de você Eu tô boa Que já tem dois anos Mais Não Dois em relação Dois em relação E aí depois Passando cinco ou quatro dias A gente já tava puxando As fintas de namorada A gente namorou Véi Quatro Oito Ficamos dia vinte e cinco E dia vinte e nove Já tava namorando Foi Quatro dias Quatro dias Sendo que a gente tava ficando direto Tipo, quanto mais a gente ficava Mais a gente queria que ficar mais Né? E parabéns Sei disso não Você tá falando por nós dois? É? E aí depois Ele me pediu Ir namoro Também foi no Mariota Foi numa noite de Zumba E foi de noite Lembrando que você queria Que eu pedisse pelo Whatsapp Foi Eu queria que ele Pensei pelo Whatsapp Aí ele não Vou pedir pessoalmente Fica mais bonito Aí ele ficou tipo Ele olhou assim nos meus olhos Aí fez Você quer namorar comigo? Aí eu E aí a gente começou a namorar Escondido Porque minha mãe não sabia Só depois que Eu contei a minha mãe Passou tipo um mês? Quase um mês Quase um mês E se vocês quiserem um vídeo separado De eu contando como foi Que Como foi, né? A reação de minha mãe Como foi que aconteceu Eu vou fazer, tá? Só vocês deixarem muito gostei E comentarem o que quer Foi pelo Whatsapp A gente era muito amigos Muito amigos A gente conversava o dia todo Toda hora Quando o meu celular descarregava Eu queria calcular E estamos aqui até hoje Graças a Deus Sendo que a gente já terminou, tá? A gente já terminou uma vez As quatro, né? Pra cinco Foi, mas se você A gente terminava no outro dia Tava junto E dessa vez que a gente terminou Não, a gente passou três meses separados E aí depois a gente voltou E estamos até hoje Vamos fazer dois anos e seis meses Se não é bom Ah, ok E é isso, meus amores Se você gostou desse vídeo E quer que eu traga mais vídeos Deixa o seu like Comenta Like, like, amor Like E me siga no meu Instagram Que eu vou deixar passando por aqui E é isso, meus amores É isso, meus amores É isso, um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau E é isso, meus amores E é isso, meus amores E é isso, meus amores E é isso, meus amores